O cafezinho, vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Mário Flávio já está conosco de forma remota e hoje o tema é diplomação a nível nacional e ele chega contando os detalhes do evento hoje. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís, Rodrigo, bom dia ao nosso ouvinte, que você estava esperando para a gente bater esse papo sobre política logo cedo. Pois é, acontece hoje à tarde a diplomação do presidente eleito Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin e um movimento que vem sendo marcado por muita tensão, digamos assim, porque os acampamentos que são a favor do presidente Jair Bolsonaro, que são contra o restado da eleição, seguem montados e o pessoal prometendo ir hoje aos fóruns eleitorais para tentar aí protestar contra essa situação. Eles não aceitam. Esse fim de semana surgiu uma história aí, que a pessoa bota o CPF no link e aparece o voto dela e muita gente dizendo que apareceu o voto em quem não votou. Enfim, aquelas polêmicas que a gente já está acostumado desde que a eleição, desde antes da eleição, durante a eleição e agora no pós-eleição. Então é uma reclamação sistêmica, o sistema de segurança foi reforçado, inclusive vai ter até o pessoal da Polícia Federal, que é do grupo antibomba, que vai estar lá com essa situação, porque bolsonaristas prometem protestar contra a diplomação. Por outro lado, o Lula deve ter também os apoiadores dele, que estarão lá para acompanhar essa diplomação, além de aliados que estarão lá. Então é um dia que promete muita atenção hoje pelo Brasil, porque estão sendo anunciados esses protestos e também a diplomação já foi antecipada, que geralmente a diplomação dos eleitos acontece após o dia 15. Por exemplo, a de Raquel e da vice-governadora Priscila Kraus, da senadora Tereza Leitão, dos deputados aqui, vai ser dia 19. Então geralmente essas diplomações acontecem dia 15, após isso. Mas aí o Lula temendo já esse clima hostil, pediu para antecipar. Acredito eu que ele não imaginaria que o Brasil fosse ser eliminado da Copa, e aí aumenta ainda mais o mau humor, digamos assim, dos brasileiros. Mas está marcada para hoje essa posse, aliás, a diplomação. A diplomação é um ato que sacramenta o processo eleitoral. Muita gente fica falando sobre, mas a faixa vai passar, não vai. Essa questão de passar a faixa, Laís Rodrigo, uma de semanas passadas aqui, é um ato meramente informal, é uma coisa de tradição. Fulano passar a faixa para Beltrano. Mas oficialmente não tem peso nenhum para homologar a eleição, ou se fulano ganhou ou não. O que homologa a eleição é justamente hoje a diplomação que vai acontecer do Lula, no caso federal, e também dos deputados, dos senadores, na semana que vem pelos estados aí afora. Ô Mário, e também já tem detalhes da diplomação de Raquel, o que acontece mais para frente, né? Dia 19, semana que vem, né? Não, a diplomação, Laís, ela é um ato formal dos tribunais regionais eleitorais e do TSE, no caso do presidente, né? Que é um diploma mesmo, né? Que o juiz eleitoral, no caso, aqui em Pernambuco, ele entrega o documento, um diploma, aos eleitos e até o, se não me engano, é o segundo suplente, ou terceiro, alguma coisa assim, e nacionalmente, né? O Alexandre de Moraes, que vai entregar ao Lula, né? Ele que está exercendo a função aí de presidente do TSE. Então, esse documento, esse diploma, ele é que valida o processo eleitoral, digamos assim, ele é o fim do processo eleitoral. Então, é ele que, esse documento que vai permitir que a eleição, ela seja concretizada, digamos assim. E aí, essa é a grande questão, né? Que os bolsonaristas reclamam que nunca foi antecipada, pedido de ninguém, mas o Lula conseguiu antecipar, e aí acusam o Alexandre de Moraes. Enfim, vai ser esse clima hostil até sei lá quando, né? A gente já está aí hoje, mais de 30 dias da eleição, a eleição, temos mais de 40 dias, e esse clima hostil, ele não acaba, ele não encerra. Pelo contrário, ele só aumenta, para onde a gente vê, as manifestações. Mas esse ato, ele é nada mais, nada menos que uma reunião, uma solenidade, na verdade. Ele é uma solenidade, que as pessoas, elas recebem a documentação, comprovando que elas foram eleitas, tem lá a quantidade de votos, o nome completo da pessoa, a quantidade de votos dela, e é um documento que oficializa o resultado da eleição. É meramente isso. Não tem fala, não tem... Aliás, talvez tenha uma fala do presidente do tribunal, no caso do Alexandre de Moraes, no nacional, e aqui do TRE, mas geralmente não tem fala, é só entrega o documento, faz aquela pose para foto e tal, e cada um segue sua vida. Geralmente é dessa maneira que funciona. Mário, essa solenidade acontece à tarde, né? Às duas horas da tarde, se não me engano. Isso, está marcada para tarde. Isso aí também é uma questão que varia muito de acordo com a agenda do político, ou também do próprio tribunal, e por aí vai. Varia muito de acordo com essas questões. Mas, hoje à tarde, e repito, é o sacramento do resto da eleitoral. E a questão da segurança é por tudo que a gente vem vendo que vem acontecendo. É um clima muito difícil, né? Nós estamos vendo no país, porque o pessoal continua que votou em Bolsonaro sem aceitar o resto da eleição, e aí segue essa confusão, país afora, e sem, pelo que a gente está vendo aí, sem uma data para terminar, né? Sem um prazo para acabar, para que a gente possa ter um desfecho, digamos, mais tranquilo dessa eleição, pelo que a gente está vendo, não está longe de terminar esse problema aí envolvendo essa eleição, porque os acampamentos seguem montados, país afora, e a gente não percebe muita boa vontade, digamos assim, do pessoal de desarmar os palanques e também das demais pessoas de também desinflamarem o processo. É uma situação muito complicada que a gente vive atualmente. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar aí durante o dia para que a gente possa ter uma noção dessa crise que existe hoje no Brasil, nessa crise política. Perfeito, Mário. Semana bem produtiva para a gente acompanhar aí na política, e a gente agradece você, a gente se fala mais na política dentro do Manhã Cidade e amanhã aqui no cafezinho. Tá certo, Laís. A gente volta, daqui a pouco está chegando no Manhã Cidade, que a gente pegou um acidente aqui indo para a rádio, e aí estamos enrolados aqui no trânsito, mas estamos chegando por aí já. Perfeito, então. Esse foi o nosso cafezinho de hoje, né, Rodrigo? Isso mesmo. Agora 7 horas e 55 minutos.